Olá meus amigos, de novo vou trazer uma matéria diferente para vocês, ou seja, diferenciada, sobre a arqueologia egípcia. O Egito tem tantas preciosidades que algumas, entre aspas, menos importantes, passam desapercebidas. Que é o caso do Palácio Champion. Este palácio está no centro do Cairo e está basicamente, ou praticamente, abandonado. Uma obra arquitetônica milenar, maravilhosa. O que aconteceu para que este palácio ficasse abandonado? Ou seja, ou melhor, quem foi o fundador deste palácio? O criador, o construtor deste palácio foi. Primeiro deixa eu contar a história para vocês. Em 1799, uma expedição de Napoleão Bonaparte, quando veio ao Egito, fizeram uma descoberta incrível, a Pedra de Roseto. Esta pedra daria a oportunidade para os estudiosos conseguirem compreender os aeroglíficos egípcios. Foi através desta pedra que tinha o idioma egípcio e a tradução em grego. Aí ficou fácil, não é mesmo? E quem descobriu esta pedra carregava o sobrenome de Champion. Ele era francês e quando a expedição de Bonaparte fora embora para a França, ele ficou aqui, construiu este palácio e morou aqui por um período, até que finalmente ele se retirou para a Europa. Vamos ver como se encontra este palácio que vai completar quase mil anos desde sua construção? Está aí pessoal, vocês conheceram comigo o Palácio Champion. Um palácio que foi construído pelo cara, pelo cidadão, que veio acompanhado com Bonaparte, Napoleão Bonaparte. E ele descobriu aqui no Egito uma tábua, tábua de roseta, que foi possível, a partir daí, decifrar as escritas da antiga língua egípcia. O palácio está hoje aqui no centro do Cairo, abandonado. Segundo informações, o governo não tem condição financeira de restaurá-lo. Assim como muitas obras desse pote também se encontram abandonadas. Pessoal, agora é com vocês, compartilhe, por favor, inscreva-se nesse canal e colabore conosco, tá certo? Porque nós precisamos mostrar muito mais coisas nessa missão, nessa viagem ao Oriente Médio. Esta é a primeira filmagem que eu faço aqui no Egito, que eu não sou incomodado ou meu celular é tomado por alguns de segurança aqui da região. Maravilhoso, mesmo sem reforma, incrível a estrutura, toda intacta depois de mais de 500 anos. Glória de uma época completamente abandonada. Descobri algumas obras aqui, pessoal. Eles cavam meio metro e descobrem obras, monumentos, história, arqueologia, todo o tempo. Assim como o Brasil. É um país que tem muitos minérios, ouro, árvores. E, enfim, muita riqueza. A riqueza daqui é a arqueologia. Eu estive ontem visitando o prédio, o palácio do cara que descobriu o sentido da escrita egípcia antiga. E ele esteve aqui com o Napoleão Bonaparte. E está lá abandonado. Então, não se valoriza mais tanto, pessoal, aqui as descobertas, porque são muitas. Assim como o brasileiro não valoriza o seu país, a riqueza do solo, o oxigênio, as árvores, o meio ambiente. Então, o ser humano é mal agradecido. E aí a gente vem de quilômetros para contemplar aqui as estatuetas, as descobertas que são feitas aqui nesse país. Pessoal, não deixe de nos ajudar aí. Aqui vai completar quase mil anos desde sua construção. Não se esqueça de deixar o seu joinha e também de compartilhar esse vídeo e se inscrever nesse canal. Não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever nesse canal.